Cale as VCM Cale as VCM Cale as VCM Cale as VCM Sempre avante unidos Olhando para Cristo Lá na cruz sofrendo Para salvar os perdidos Cristo em breve vem Para levar os crentes Brilha a tua luz Como a de Jesus Leva a tua cruz Contente Brilha a tua luz Como a de Jesus Leva a tua cruz Contente Se és atribulado Cristo foi também Não sendo culpado Para o nosso bem Olha para ele Olha para ele Seja corajoso Brilha a tua luz Como a de Jesus Leva a tua cruz Leva a tua cruz Longoso Longoso É isso Queira a tua cruz Seja corajoso Sabi você Seja corajoso Obrigado.